Pessoal, boa tarde, meu nome é Fernanda Botol, eu sou doutoranda de Direito Internacional pela Universidade da UERJ, aqui da casa, e eu peço desculpas por essa demora, a gente tem umas complicações, e eu vou rodar dois vídeos curtinhos, então quem puder se sentir a vontade de revir um pouquinho mais pra frente, eu até agradeço, vocês vão escutar melhor os vídeos, eles vão correr durante a apresentação. O meu tema da aula de hoje é sobre integração energética no âmbito do Médio do Sul e o desenvolvimento da energia monopácula, é um tema relacionado ao desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é um tema que eu acredito que tenha muita importância na atualidade, a gente vai ver como esse tema, esses dois temas se relacionam e como esses temas são importantes hoje em dia para os estudos de vocês que estão na graduação e que ao longo do tempo vão aprofundar a pesquisa de vocês. Eu sei que muitos não falam português, eu vou tentar falar o mais rápido possível, mais devagar possível, mais devagar possível, eu peço apenas que se tiverem muita dificuldade me interrompam, ok? No final eu vou disponibilizar um tempo, eu não vou preencher 60 minutos, vão ser mais ou menos 50 e aí vocês podem tirar dúvidas. A apresentação está impressa, eu vou deixar aqui em cima, quem quiser, quem quiser, tiver interesse, quiser tirar chefe, fique à vontade e espero que vocês gostem. Então, a primeira parte importante desse tema é a gente compreender o que é o direito da energia, o que é o que compõe energia. Não sei se vocês conseguem entender muito bem. Está dando pra ler mais ou menos o que está preenchendo nas caixas? Mais ou menos, né? Eu vou ler para vocês ao longo da apresentação. A energia, ela... Hoje a energia é um elemento vital dentro da economia dos estados. E é importante vocês entenderem como os autores vêm definindo a energia. E a definição básica é de que a energia, ela tem a capacidade de realizar trabalho ou produzir calor, a partir de uma queima de um combustível. E esse combustível, ele é normalmente definido como qualquer substância ou produto energético que possa produzir um resultado mecânico ou calor. Hoje em dia, os produtos energéticos, eles são divididos em primários e secundários. Então, os primários são os produtos energéticos que você encontra na natureza, os recursos naturais que você possa encontrar diretamente na natureza. Como o carvão, o petróleo, o gás natural e a energia solar, a energia eólica, a biomassa. Esses são os recursos encontrados diretamente na natureza. E os secundários, os produtos energéticos secundários, chamando também, podendo chamar os produtos energéticos de energia commodities, eles são aqueles produtos energéticos que são obtidos através da transformação dos recursos naturais que fazem contratos diretamente na natureza. Os produtos primários de energia, como eu mencionei, o petróleo, o carvão, eles se subdividem em combustíveis fósseis e os transportes renováveis. E os combustíveis fósseis, como eu mencionei, são os não renováveis, que são os recursos naturais que, a princípio, poderia se dizer que têm uma finitude, que se encontram limitados ao longo do tempo. Talvez não tenhamos mais acesso às combustíveis fósseis ao longo dos anos, não sabemos, existem estimativas, mas a gente não pode ter certeza. E as fontes renováveis são aquelas fontes que vêm se renovando ao longo do tempo e que, teoricamente, teríamos acesso de forma ampla e prejudicaria menos o meio ambiente ao longo dos anos. Então, a gente vai estudar especificamente o desenvolvimento da energia renovável e, com a integração energética no âmbito do Mercosul, ela vem a se tornar um benefício para os Estados-pares. Então, a energia, ela vem, de fato, se tornando cada vez mais um elemento vital para a economia dos Estados, no sentido amplo. Os Estados, eles precisam da energia para movimentar a economia moderna, todos os setores da sua economia, o transporte, as próprias empresas, elas precisam de energia constantemente para poder movimentar as suas atividades diárias. Então, a energia se transformou em elemento-chave de políticas públicas e objeto das relações jurídico-econômicas transnacionais. Os Estados tomaram para si, aproveitaram a disponibilidade dos recursos energéticos para transformar, proteger esses recursos naturais, cada vez mais ter esse domínio sobre os recursos naturais que tivessem presentes em seu território. Com essa importância, esse elemento-chave, se caracterizando como elemento-chave, passaram a existir duas condicionantes muito importantes em volta do elemento energia, da questão energética. E essas condicionantes são a condicionante geológica e a econômica. Por que a gente destaca essas duas condicionantes, essa bipolaridade? Porque a condicionante geológica, ela é difícil de se prever. A condição geológica, ela está lá. São os recursos naturais presentes no território daquele estado-parte. Então, por exemplo, a Arábia Saudita, ela detém de ampla disponibilidade, assim como a Venezuela, de petróleo. Então, por quê? Porque já está lá presente. E a questão econômica, condicionante econômica, que é o acesso através dos mercados à energia. Quando eu falo acesso ao mercado, aqueles países que não possuem essa disponibilidade energética, que não possuem essa, por exemplo, os poços de petróleo, eles passam a ter que obter essa energia no mercado energético. E isso faz com que eles sejam dependentes economicamente, que é uma das grandes questões, uma das grandes fontes problemáticas de tensões geopolíticas que vem acontecendo, que aconteceram ao longo das últimas décadas, em função dessa questão, em volta dessa questão energética. Então, conceituando o direito à energia, eu gosto de utilizar uma definição do Adrian Bradford, que define a energia como a alocação de direitos e obrigações relativos à exploração dos recursos energéticos entre indivíduos, indivíduos e governos e entre Estados, ou entre governos. Então, a gente pode ter diversas relações jurídicas dentro dessa amplitude, no âmbito bilateral, no âmbito multilateral, no âmbito privado, no âmbito público. A verdade é que a disciplina do direito à energia, especialmente se a gente, ela vem se internacionalizando ao longo do tempo em função dessas questões geopolíticas que vem ocorrendo, que fizeram, criaram, obrigatoriamente, uma necessidade de internacionalização do direito à energia. Por quê? Porque a partir do acesso ao petróleo, da necessidade de transporte, por exemplo, entre país consumidor e país produtor de petróleo, dado que a gente não estava localizando todo o processo de exploração, de refino, de consumo dentro de um mesmo território nacional, passou a se ter necessidade de se internacionalizar. Internacionalizar no sentido de contratos, por exemplo, e mesmo relativizar políticas nacionais. Então, o direito internacional da energia foi muito dominado pelas regulações domésticas, por políticas nacionais, especialmente fundamentadas no princípio da soberania permanente sobre recursos naturais. Essas políticas, elas tinham um espectro, uma ideia de deixar que os assuntos sobre energia, sobre os temas energéticos estivessem sempre regulados dentro da alçada dos governos e dentro da questão nacional. Sem intervenção de terceiros, teoricamente também utilizando o mínimo de parceria ou dependência de atores privados. Thomas Velto diz que até 1970 não existia o direito internacional da energia, mas ele foi se transformando, como eu mencionei anteriormente, em função dessa necessidade de internacionalização. E aí, o que vemos é que a necessidade de promoção de investimentos, as trocas comerciais envolvendo a energia, ela fez com que o direito internacional da energia se abrisse. E também se relativizasse essa ideia de que os impulsos naturais tivessem que ser só regulados de maneira daquela ideia nacionalista, daquela ideia fechada e tivesse que também chamar atores privados para poder realizar esses investimentos. Especialmente esses investimentos em infraestrutura, porque os investimentos do setor energético, eles estão de alto valor, de longo prazo, muito custosos. E isso demanda que atores privados tenham, façam, se sintam incentivados a acessar e contribuir, e ajudar no custeio desses tipos de projetos, que são projetos de infraestrutura de alta grandiosidade. E aí, com isso, o direito energético, o direito nacional da energia, ele vem apresentando uma certa convergência entre o direito público e o direito privado. Direito público no âmbito de direito administrativo, direito internacional público, e em relação ao direito privado, o direito do comércio internacional, contratos, o direito civil como um todo. Então, essa convergência faz com que o direito internacional da energia, ele seja extremamente complexo. Ele demanda do jurista que ele tenha um conhecimento, às vezes, além do direito. um conhecimento também de política, um conhecimento de geologia, um conhecimento de engenharia, ou que, pelo menos, ele tenha esses conceitos que lhe possam contribuir para poder desenvolver, de certa forma, e atuar dentro da área do setor da energia e entenda do direito internacional da energia. Além disso, o direito internacional da energia, ele foi agregando e gravitando vários temas em volta dele. A exploração do petróleo, o transporte marítimo, o transporte de petróleo, por exemplo, o uso seguro da energia nuclear, a proteção do meio ambiente, as mudanças climáticas a partir da questão da poluição do ar, e a energia renovável. Todos esses temas, eles estão dentro do complexo de direito internacional da energia, e eles podem ser estudados dentro dessa disciplina. Fazendo e demonstrando a importância e a complexidade do tema. Ou seja, podemos estudar várias questões diferentes dentro do direito internacional da energia. E hoje a gente vai estudar o desenvolvimento da energia renovável e a integração energética. Então, além dessa questão da definição e do conceito do direito internacional da energia, temos a questão da governança energética global. Quando a gente faz a análise do panorama do mercado do setor energético global, percebemos que não existe uma organização internacional que governe o setor energético. Alguns autores já mapearam 50 organizações diferentes que podem, que tenham dentro do seu escopo um tema da energia. para vocês verem como o tema é importante e como ele acaba permeando muitas organizações, a atuação de muitas organizações. Isso criou um panorama de relativa fragmentação. Alguns autores chamam de patchwork de normas internacionais, uma poxa de retário. Porque são tantas regras diferentes de atores internacionais públicos, atores públicos e atores privados, que não existe uma coerência, não existe uma coesão entre as regras. Isso gera um enfraquecimento da governança e faz com que se torne um regime muito complexo de compreensão. Além disso, também tem a característica de que trata-se de um setor com fortes tensões sobre os recursos naturais, tensões geopolíticas, tensões econômicas. Isso faz com que essas tensões elas precisam ser administradas. E a ausência de um ator realmente global faz com que essa ausência prejudique e não consiga estabelecer de forma adequada a resolução dessas tensões. Então a gente vê que hoje o panorama da governança energética global, esse panorama apresenta reduzida coordenação e estratégia coerente entre esses atores. Apesar de que há uma grande necessidade de investimento em infraestrutura. Porque hoje a gente vai ver que existe pouca complementação, pouca coordenação entre os setores, entre os estados, relativo ao setor de energia. E a governança energética global, ela está no centro de vários temas que se interconectam. Assim como o Direito Nacional da Energia, ele envolve muitos temas que gravitam em torno dele, e fazem o que se faz necessário que o operador do direito, ele tenha a instrução, ele tenha o conhecimento de todos esses temas, se torna complexo o Direito Nacional da Energia, a governança energética global, ela gravita, ela está dentro dessa interseção de temas, que é o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a segurança energética e o acesso à energia. Esses são os principais, o core subject da governança energética global. Eles são muito importantes porque são questões que a gente tem que começar a tratar agora. O futuro que a gente vai ter e como ele vai ser. Então, para a gente ter um bom ambiente de vivência, para a gente ter reduzido a poluição do ar, para a gente poder compreender, permitir que o acesso à energia se dê de forma mais ampla. Todas essas questões precisam ser tratadas e cada vez mais. Então, eu posso dizer que a governança energética global, ela está em desenvolvimento. E ela precisa ser estudada e precisa ser debatida. Dentro desses temas, eu posso destacar que um dos principais é a segurança energética. A Agência Internacional de Energia, um dos principais players da governança energética global, ela define a segurança energética como acesso à energia a um preço razoável. Eles usam o termo affordable price, que eu acredito, na minha opinião, a melhor definição ao preço razoável. Muitas pessoas acreditam e muitas pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. Mesmo em países como a China, que tem um alto consumo e produção energética, no interior da China ainda existem muitas pessoas sem acesso à energia. Na África ainda tem isso. Então, a ideia de segurança energética é que a gente possa, os governos, de forma cada vez mais global, possam assegurar os indivíduos que eles tenham acesso à energia e que esse acesso seja a um preço razoável, seja de forma factível, real. E além disso, é preciso também garantir que a qualquer emergência energética se possa dar uma resposta eficiente, uma resposta de plano, para que não se dependa tão verdadeiramente como acontece hoje de eventuais flutuações no mercado energético. Quando vocês sabem, quando a gente tem uma crise em algum país que disponibilize de recursos naturais, o que acontece normalmente? Acontece que o preço da energia, o preço do combustível, o preço do petróleo, cada vez mais ele se torna dependente, ele está conectado com uma situação geopolítica X que acontece em um outro país. Então, essa dependência energética, essa questão, essa dificuldade da gente acessar os estados, de certos estados acessarem de forma individual, de não dependerem de um acontecimento político, ela faz com que ela seja criticável, então ela necessita que seja modificada. Pelo menos é assim que se entende, que a gente quer, esse é um dos fundamentais problemas dentro da questão energética. Então, para isso é preciso que existam investimentos para fornecimento de energia a longo prazo. Então, infraestrutura precisa ser investida. Essa infraestrutura, por exemplo, ela pode ocorrer nas linhas de transmissão. Ou então, e mais, hoje em dia a gente tem um grande investimento em energia renovável, em projetos de energia solar. Até projetos de energia solar, alguns países têm investido em políticas nacionais que venham a fomentar acesso à energia solar residencial. Para que as pessoas possam produzir a própria energia que elas consomem, sem depender da compra da energia no mercado. E assim, oscilando o preço, oscila também a capacidade deles de terem acesso à energia. Então, se a gente analisar o balanço entre consumo e produção energética global, a gente pode ver que essas informações são da Agência Internacional de Energia, que os Estados Unidos representam 16% do consumo a 5% da população mundial. A China, 22% do consumo, contando com 20% da população mundial. A Índia, 6%, com 19% da população mundial. E esses 5 países, eles representam metade do consumo energético do mundo. 5 países. Então, fatalmente, se a gente pensa que a China tem, apresenta, tem 22%, 20% da população, e consome 22% da energia global, consumida globalmente, é natural que a gente veja que a China, cada vez mais, tem realizado investimentos em energia, especialmente em energia renovável. Porque a produção energética na China, ela se baseia fundamentalmente no carbão. E, por não disponibilizar de fontes como reservas como petróleo, ela vem, cada vez mais, procurando fontes alternativas para diminuir a sua dependência econômica a combustíveis fósseis. As projeções feitas pela própria Agência Internacional de Energia, é que hoje a demanda por energia primária, até 2040, tem um aumento de um terço da demanda que existe hoje. Atualmente, 80% do consumo energético, ele vem de combustíveis fósseis. E o apetite mundial por eletricidade, até 2040, vai aumentar em 70%. Com isso, vem se fomentando, incentivando o desenvolvimento da energia renovável, para que até 2030 se torne a principal fonte de energia do futuro. E é por isso que a ONU declarou, em 2012, o ano internacional da energia sustentável para todos. Com a elaboração da agenda 2030 para desenvolvimento sustentável, eles determinaram que o sétimo objetivo dessa agenda são 17 objetivos, se não me engano, com 169 autos. O sétimo objetivo determina, que se tem até 2030 o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Para que a gente alcance esse sétimo objetivo, a ONU estabeleceu diversas premissas. A primeira delas é que se tenha um sistema moderno e confiável de acesso à energia. Para que se tenha um sistema confiável e moderno, é preciso garantir uma infraestrutura. Uma infraestrutura que depende de investimentos para que essa infraestrutura seja adequada. E essa infraestrutura, ela vai determinar também a capacidade de eficiência energética. Com preços mais baixos e com acesso mais amplo à energia, sem tanta dependência de países que são determinados recursos naturais, essa energia, ela vai garantir uma maior universalidade com preços acessíveis à população. Então, a energia renovável e a cooperação internacional, elas estão num ponto, num elemento chave, num ponto central da agenda desse sétimo objetivo. Por quê? Porque o desenvolvimento da energia renovável, na opinião da ONU, no desenvolvimento da agenda 2030, é no sentido de que, com a garantia do desenvolvimento da energia renovável, é possível que se conceda um acesso universal da população com eficiência energética, a preços acessíveis, garantir que o meio ambiente seja preservado, haja menos poluição do ar e se garanta esse alcance e desenvolvimento sustentável. Eu vou reproduzir um videozinho para vocês... Eu sou muito pro... Oi? Quando você for reproduzir a vez, é só para eu... Eu vou... Eu vou falar uma frase e eu vou reproduzir. Eu vou reproduzir o video sobre a energia renovável do National Geographic, porque ele é bem didático e eu acho importante para vocês entenderem, verem a importância da energia renovável. Eu sou bem entusiasta do tema e acredito que realmente a energia renovável, ela seja, de fato, um das soluções para acesso mais amplo à energia e organização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu posso agora? É só para que na playa aqui vai até aqui e lá... É para que na... Não, aperto pra... Não, aperto pra... Pra ver? Porque no mundo, o uso de energia renovável estiver levantado em cima. Portanto, essas soluções alternativas Ormais, a nossa energia renovável Emílio. Eramzenas também, como pesa proletas do desenvolvimento, Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 3. Renewable energy is a reliable source of power Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Oще goldenwatch Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é 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 o O desenvolvimento da energia renovável, eu gosto de denominar como matriz de impactos positivos, que é a preservação do meio ambiente, a proteção da segurança energética e o desenvolvimento sustentável. São os três principais impactos que o desenvolvimento da energia renovável traz globalmente e que faz com que a energia renovável seja a energia positiva. Obviamente, como o próprio Vildes mencionou, não quer dizer que a energia renovável não tenha a não apresentar custos, não tenha dificuldade com a sua implementação. Existem dificuldades, existe o custo dos projetos, existe dificuldade da implementação de políticas públicas, os Estados cada vez mais, eles têm promovido o desenvolvimento da energia renovável, inclusive em atenção na agenda 2030, mas não quer dizer que ela esteja funcionando perfeitamente. Atualmente, existem dificuldades, inclusive na União Europeia, com 40 casos já submetidos desde 2013, contra uma regulamentação nacional da Espanha, que, com parte da alegação dos investidores, teria expropriado indiretamente aqueles investimentos em energia renovável. São investimentos de longíssimo prazo, que dependem de financiamentos externos, grande parte são financiamentos privados, não são financiamentos de bancos públicos, e, consequentemente, dependem que uma regulamentação nacional seja eficaz e seja concreta, que transpareça com segurança jurídica. Então, eu posso dizer que essa é uma das grandes dificuldades no desenvolvimento da energia renovável. Então, apesar disso, existem muito mais pontos positivos, e aqui eu destaco a trilha de impactos positivos, do que pontos de dificuldade. E aí, o que eu posso dizer, fazendo uma análise dessa primeira parte da aula, a minha confusão do que nós precisamos. Nós precisamos de uma organização internacional capaz de gerenciamento global, do setor energético. Como eu disse, no momento da governança energético global, não temos uma World Energy Organization. Temos uma organização que responda globalmente por todas as questões que estão dentro do setor energético. E isso faz com que a resposta para qualquer crise energética se torne de forma muito parcial e não seja realmente efetiva. Então, a necessidade, a criação de uma organização internacional, ou então, pelo menos, de uma organização que tenha mais amplitude da sua atuação, seria muito importante. Hoje temos a Agência Internacional de Energia, que eu até mencionei aqui. Ela possui uma amplitude menor, porque, apesar de abranger diversos temas sobre energia, como a segurança energética, por exemplo, para se associar à Agência Internacional de Energia, é preciso que os países sejam previamente Estados-membros da OCDE. Como temos poucos Estados-membros da OCDE, faz com que tenhamos poucos Estados-membros da Agência Internacional de Energia. Alguns autores até criticam, dizem que a Agência Internacional de Energia, ela seria um clube dos ricos. Ela não seria, de fato, uma agência democrática, que aceitasse o país em desenvolvimento. E uma grande crítica é que, por exemplo, nenhum país do BRICS estaria caracterizado como Estado-membro da Agência Internacional de Energia. São países de grande força, de grande demanda energética e também de grande produção energética. E isso é uma grande crítica que tem muito fundamento em relação à capacidade, ao acesso das políticas que são impostas pela Agência Internacional de Energia. Temos, por outro lado, a Agência Internacional de Energia Renovável, que se chama a Inglês Arena. Essa agência já conta com 158 Estados-membros. Então, é uma diferença muito grande, são mais de 100 Estados a mais do que conta a Agência Internacional de Energia. Por quê? Porque a Agência Internacional de Energia Renovável, ela exige apenas que os Estados sejam membros da ONU. Então, faz com que o acesso à associação da Agência de Energia Renovável seja muito mais fácil, mais prático, mais acessível a diversos Estados. O Brasil, por exemplo, em 2017, fez a solicitação para se associar à Agência Internacional de Energia Renovável. Em relação à Agência Internacional de Energia, o Brasil é um Estado associado. Então, a Agência Internacional de Energia, nessa circunstância de dificuldade e amplitude, em muitos países que já são os Estados-membros que dizem que muitos desses países não têm interesse e que outros Estados venham a fazer parte da Agência Internacional de Energia, ela vem se associando a outros países que são em um plano, na esfera geopolítica, especialmente no setor energético, para que obtenha dados. E aí eles vêm se envolvendo, a partir de dados estatísticos, uma grande, grande panorama sobre o setor energético. Então, em termos de organização, é essa situação que temos. Temos a Agência Internacional de Energia, que acaba por possuir uma amplitude mais reduzida, em função dessa questão da associação. E temos a Agência Internacional de Energia Renovável, que, ao que me parece, é a oportunidade, talvez seja a grande chave para o desenvolvimento de uma organização verdadeiramente global no setor da energia. Então, com políticas que realmente alcançam diversos Estados. E, além disso, a gente precisa de um mecanismo de monitoramento com o cliente efetivo das regras. E quando a gente trabalha com um nível de fragmentação tão grande como a gente tem hoje na governança energética global, essa fragmentação prejudica o efetivo cumprimento de qualquer argumentação que se impõe. E essa fragmentação, essa poxa de retalhos, normas, etc., que torna praticamente inviável o cumprimento, ela precisa ser reduzida. Então, tendo uma organização efetivamente global que administre, que imponha regras que sejam efetivamente cumpridas, verdadeiramente cumpridas, que se tem um sistema de compliance, acredita-se que, de fato, o sistema energético vem a se desenvolver de maneira que possa alcançar esses objetivos que a gente mencionou até então. Então, o acesso à ampla energia, o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente, entre outros. E a cooperação internacional, na minha opinião, é uma das grandes, também, importantíssima, uma chave para o setor energético. Porque mesmo que não se tenha a atuação de um país extremamente importante, que seja, como a gente vê na situação do BRIDGE na Agência Internacional da Energia, tendo uma cooperação internacional, mesmo que seja só a partir de informações, de dados estatísticos, ou então, ao longo do tempo, essa cooperação, ela se produzindo para uma verdadeira integração energética, integração de linhas de transmissão, que é uma grande dificuldade, mesmo dentro dos países, muitos países não têm, dentro do território deles, uma verdadeira linha de transmissão que faça com que uma usina geradora de energia transporte essa energia, flua essa energia, de um ponto do país para outro. A gente tem, por exemplo, um caso aqui na América do Sul, no Chile, que é um país relativamente pequeno, que ele não tem interconexão entre linhas de transmissão do norte e do sul. Então, você tem uma planta de energia solar no norte, que ela não é capaz de transmitir diretamente para o sul a energia que ela produz. Então, isso é uma questão, uma problemática muito grande quando a gente vem trabalhar com esses tipos de projetos, que são projetos imensos. Então, a cooperação internacional é muito importante. E aí, ela exige-se para a implementação desses projetos, os altos investimentos são, já menciono aqui umas duas vezes, esses investimentos para infraestrutura são de novo prazo, são de alta monta, alto volume financeiro, que depende de recursos externos, principalmente de atores privados, e um sistema de resolução de conflitos efetivos. Quando a gente trabalha com relações com políticas governamentais, se depende da instituição de tarifas, se depende de subsídios do governo, seja direto, indireto, seja como for, que é o que chama o investidor à entrada do país e a realizar o investimento, depositar o tempo de recursos financeiros para realizar aquele projeto que o governo tem interesse, para poder permitir que a sociedade, que os seus consumidores, eles tenham acesso a uma energia mais acessível, a preço mais razoável, ele precisa garantir uma segurança jurídica, porque senão a gente vai chegar a alcançar essa situação que hoje se encontra a Espanha, que tem mais de 40 casos dentro do EPCID ou outros tribunais, que modificou, garantiu a regulamentação, na regulamentação local, garantiu algumas tarifas que elas deveriam permanecer ao longo de 20, 30 anos e essas tarifas foram modificadas porque modificou o governo e a Espanha se encontrava com essa ação econômica muito ruim. Então, mesmo depois daqueles investidores terem entrado dentro do território da Espanha realizar as altos investimentos, a Espanha foi lá e revogou uma política nacional que determinava benefícios à energia renovável dentro do seu território. E aí, com essa revogação, diversos projetos que estavam em continuidade dependiam daquela política, eles passaram a não ter nenhum tipo de sentido econômico. E quando você não tem sentido econômico, eles passaram a demandar do Estado aquela prestação, compensação do investimento que foi realizado. Então, muitos investidores entraram com arbitragem, iniciaram procedimentos arbitrais para poder exigir a compensação pelos investimentos que eles tinham depositado em função da revogação dessa política nacional. Então, para que a gente tenha um ambiente estável de segurança jurídica, é muito importante que se tenha também um sistema de resolução de conflitos que seja, de fato, confiado. e no âmbito do Mercosul. O anorama da energia no Mercosul ele apresenta certa simetria, assimetria e uma possibilidade de complementaridade. essa simetria ela está bem disposta no sentido de 15. Não sei nem o que vou quebrar as fringas, mas a Brasil e a Argentina é... Bom, eu fiz esse gráfico utilizando os dados da Agência Internacional de Energia. Então, o primeiro em cinza é... a primeira coluna em cinza é a população baseada em dados atuais e o consumo energético em vermelho a produção energética sem computar a produção energética em arsensos sem trabalhar sem energia renovável sem combustíveis fósseis que isso a gente vai ver no próximo slide. Tá. A produção energética total daquele país e posteriormente na quarta coluna a produção energética renovável. Então, esse é o panorama da situação da energia no Mercosul para entendermos como está a matriz energética desses países posteriormente e entendermos a integração energética com o âmbito do Mercosul porque que ela é necessária. Então, hoje o Brasil e a Argentina são países que têm concentração em combustível e produção energética em combustíveis fósseis e em energia renovável apesar de que o Brasil ele produz muito mais energia renovável do que a Argentina. a Argentina 60% da produção energética da Argentina está baseada em combustíveis fósseis e Paraguai e Uruguai são países que produzem mais ou menos equivalente ao que eles consomem o Paraguai na verdade produz mais e está baseado em a sua produção está baseada em energia renovável e Uruguai acaba dependendo um pouco mais da importação ou do mercado externo em relação à produção energética porque ele produz um pouco menos do que a sua população consome. A Venezuela como vocês obviamente devem saber ela tem a produção de petróleo e a Bolívia de gás natural então são países que produzem mais muito mais no caso a Venezuela muito mais do que consome. Então as madres energéticas do Mercosul elas são dispostas dessa forma Uruguai e Paraguai baseados 100% em contínua Paraguai tem um fundamento na hidroelectricidade e biomassa a usina de Taipur permite que seja a produção para o Paraguai de energia seja equivalente a quase 100% do seu consumo energético local e Uruguai hidroelectricidade também em geórica solar e biomassa a Bolívia gás natural predominantemente gás natural venezuela predominantemente petróleo e como eu disse Brasil e Argentina eles estão divididos em energia renovável Argentina petróleo e gás 60% de consumo proveito de combustíveis de produção faixa de combustíveis fósseis e o Brasil petróleo e energia renovável no caso do Brasil energia renovável também de energia hídrica de diversas hidroelétricas que existem no país mas também vem se fomentando energia eólica e energia solar especialmente na região nordeste do Comitado Nacional e a integração energética ela apresenta diversos justificativos uma delas é a questão do da ausência de planejamento investimentos em geração de energia que faz com que exista possibilidade de desabastecimento então aconteceu aqui no país a situação com a crise do Apagão por exemplo em 2001 e essa crise do Apagão ela teve alguns impactos então esses são os fundamentos para vocês verem porque isso é preciso ter quebração energética a radia de clientes altos técnicos prevêem consequências tão graves para a economia quanto a crise do petróleo em 1963 causada pela guerra do Oriente Médio na atual crise o governo culpa São Pedro que não não tem cientes de antes os especialistas em energia discordam que eles dizem que confundam um investimento principalmente em uma desanunção nos últimos seis anos o consumo de energia elétrica no país cresceu por 30% quando a expansão da capacidade geradora ficou em 25% a falta de chuvas agravou o problema reduzindo os reservatórios a níveis críticos principalmente porque 84% de toda a energia elétrica produzida no Brasil depende de cada cidade o restante vem de usinas técnicas 13% e das usinas do Piá e de Andra dos Reis 6% na outra ponta ao consumo a ilustra corresponde por 43% uso em residências 27% comércio 16% outras utilizações 14% o governo agrítico passou a perceber o tamanho da vida primeiro falou em adotar o programa de racionalização depois mudou o discurso para as plantas por mudas por fim ao se dar a volta da gravidade voltou pelo relacionamento com apagões a ideia da muda que era impopular e poderia gerar uma enxurrada de ações na justiça foi abandonada mas permanece a ameaça de elevação da tarifa como forma de estimular investimentos na geração que surgia e reduzir o consumo para a federação das indústrias de São Paulo uma coisa já está certa o racionamento vai comprometer as metas de crescimento com esse vídeo vocês podem perceber que o vídeo já é antigo é só para representar uma situação que aconteceu dentro do país que faz com que exista essa necessidade de integração energética no Mercosul então com a ideia de que se evite situações como essa do apagão obviamente além de investimentos além de infraestrutura a complementaridade a possibilidade de integração energética entre os países do Mercosul faz com que faria com que de fato pudesse se evitar essa essa possibilidade de desabastecimento energético então as justificativas para a integração energética no Mercosul elas podem ser nomeadas como caráter estratégico mas o caráter estratégico do setor energético estamos trabalhando com países em desenvolvimento que possuem uma infraestrutura de certa forma precária a instabilidade política desses países a gente vê por exemplo como no caso da Venezuela atualmente e a questão a a a a a que não existe de fato um acordo multilateral em vigor que contribua para desenvolvimento do setor essa necessidade de investimentos ela faz com que se promova bilateralmente existem vários acordos bilaterais em relação ao comércio investimentos alguns mencionam energia mas não existe um acordo que de fato ele esteja efetivamente funcionando para promover integração energética então o histórico de integração ele pode ele vem sendo demonstrado dentro do Mercosul a partir de alguns acordos bilaterais para produção de energia como por exemplo na década de 1970 1980 houveram alguns projetos binacionais como a hidrelétrica de Taipu entre Brasil e Paraguai e a Sereta que é assim que se fala e a Sereta e a Sereta Argentina Paraguai Salto Grande Argentina Uruguai e o Gás Adulto da Bolívia Argentina e em 1990 Gás Bó Bolívia Brasil e a privatização da Argentina da Alisson Pérez essa 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 integração a partir de acordos bilaterais ela tem se demonstrado muito importante especialmente em países menores como é o caso por exemplo do Paraguai mencionado mas é preciso que se tenha um acordo de fato efetivo de forma de amplitude multilateral e essa possibilidade de integração ela geraria uma eficiência energética a partir da diversificação e redução dos custos com a complementaridade de matrizes energéticas quando a gente viu a análise de matrizes energéticas a gente percebeu que existe muita assimetria entre esses estados e com essa assimetria faz com que você possa tomar proveito da simetria você possa utilizar fazer a complementaridade enquanto você tem a questão que muitos países culpam de que não choveu bastante aqui no Brasil dessa vez e aí eu não tenho como girar energia a partir das usinas hidrelétricas então eu posso tentar acessar a partir por exemplo da energia solar ou a partir da energia eólica então essa complementaridade é estou dando um exemplo dentro da energia renovável mas pode ser entre fontes combustíveis fósseis e energia renovável mas essa complementaridade ela permitiria que o desabastecimento fosse evitado e se alcançasse mais eficiência energética eu já estou terminando só falta mais um slide e aí com isso teríamos a segurança energética teríamos o desenvolvimento econômico sustentável e uma otimização maior dos empreendimentos quando eu falo empreendimentos dos projetos que são criados implementados que ideia que a partir do alto custo do longo prazo desses projetos eles possam gerar energia por muito 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 tempo mas é preciso que haja uma harmonização das políticas nacionais então essa harmonização de políticas nacionais que venham promover desenvolver e garantir a segurança jurídica como mencionei ela seria muito mais efetiva se ela pudesse ser harmonizada entre os estados dentro do Mercosul então hoje o que a gente tem situação atual o estado da arte da integração regional é um acordo dentro no âmbito do Mercosul chamado de acordo de complementação energética regional que busca promover a integração regional entre os sistemas de produção transporte distribuição e comercialização de produtos energéticos para garantir o abaixo de cimento energético e reduzir o custo das transações de intercâmbio de energia ela além do Brasil Paraguai Uruguai Argentina também tem estados associados como Chile e Colômbia mas não conta não contou com a assinatura da Bolívia por exemplo então esse acordo que foi assinado em 2005 ele está em vigor desde 2010 depois da ratificação e depósito do instrumento por parte do Brasil mas não existe nenhuma efetivamente nenhuma medida posterior que assegure a implementação do acordo e que realmente desenvolva demonstra que esse acordo ele vem promovendo efeitos dentro do âmbito desse computador desses parênteses então para terminar esse acordo ele promove o uso racional eficiente da energia desenvolve também a energia renovável no âmbito dele com preservação do meio ambiente e procura harmonizar os níveis de segurança energética através da cooperação e investimentos de infraestrutura é um acordo que realmente até imprimir aqui quem tiver interesse também em lê-lo ele possui duas páginas ele tem esse conteúdo e infelizmente a situação que nos vemos hoje é que ele não produz não tem tantos defeitos como a gente gostaria que tivesse no âmbito de integração energética esses benefícios que são benefícios seriam trazidos para os estados de forma muito ampla infelizmente a gente não tem a desejada integração que se desejaria que seria interessante para os estados então retomada de negociações uma outra cooperação internacional mesmo que seja a margem do acordo acho que seria bastante interessante para esses estados para que eles pudessem garantir uma integração e garantir uma segurança energética maior é isso pessoal se vocês tiverem dúvidas estou à disposição podem me perguntar aqui mandar e-mail se quiserem algum material também eu agradeço muito a oportunidade professor Rafael e a vida de vocês que realmente para a gente aqui é muito especial que vocês estejam aqui e espero que estejam desfrutando o curso de segurança energética e eu tenho duas perguntas a primeira é no seguinte sentido o próprio o que você comentou produzir energia em quantidades diferentes de modo que o próprio estado o que é um preço razoável para a energia é um conceito que fluta então eu gostaria de saber se a dobrina ou se os próprios organismos a pluralidade de organismos que são falados em relação a energia se eles estabelecem muito de direitos para estabelecer um preço razoável por exemplo nos Estados Unidos, na China, na África não, de fato você tem razão, existe um chamado Avel Leal Akkad ele é um professor da África na Universidade de Mário Londres e ele escreve sobre governança energética ele denomina governança energética internacional o nome dele não existe que é governança energética global, efetivamente e quando ele fala de segurança energética global ele diz que é um conceito pouco definido não existe, assim, clareza do que seria o conteúdo da segurança energética global quando você trabalha no seu âmbito interno dentro do território nacional é mais fácil de você definir que é exatamente a sua pergunta se você for analisar economicamente dentro do território, por exemplo, de um Estado como a China é bem mais fácil de você analisar o que seria um preço acessível mas quando você trabalha com a perspectiva global você tem muito mais dificuldade então, de fato, não existe definição do que é um preço a full double price, né, que a agência internacional de energia usa e existe essa crítica da doutrina que, de fato, você não poderia definir a segurança energética a nível global que você não consegue definir hoje mas é algo em construção a ideia aqui que eu venho trazer é que esse tema, ele é um tema em desenvolvimento e é por isso que eu acho que ele é tão interessante ele não é o dia da minha tese mas ele faz parte da minha tese de doutorado e eu acho que é interessante porque vem sendo desenvolvido ao longo do tempo que vocês estão se desenvolvendo, né vocês estão na graduação e aí, vocês sabem, podem ser tema de pesquisa de vocês mas são temas que realmente são conceitos que realmente não estão ainda definidos esse não completamente definido, né e a minha segunda pergunta até do seguinte sentido porque, principalmente nas nossas vidas atualmente a tecnologia tende a se expandir, cada vez mais e a tecnologia, eu preciso dizer tecnologia que ela precisa de energia para funcionar, é o momento normal que eu buscava sim, no sentido de eletricidade de eletricidade, né e eu queria saber se você ou a Doutrina entendem tendo em vista essa expansão da necessidade da energia para o futuro se a segurança energética pode aumentar mais o grau de essencialidade dela no jurídico como por exemplo, se transformasse como se fosse um direito humano a segurança energética, digamos assim é sim, eu acho que é perfeito sua colocação é exatamente por essa razão que a agenda 2030 coloca a energia como sétimo objetivo global porque esse objetivo é tão importante e a saída, na opinião deles, é a energia renovável é por isso que eu venho trazendo o tema da energia renovável porque o desenvolvimento da energia renovável ele é talvez a chave, a saída para essa dependência energética essa dependência de praticamente todos os setores de desenvolvimento do que está para você desenvolver, para você poder, de fato isso é um exemplo da tecnologia mas existem diversos outros existe o setor de transporte existe as indústrias, a indústria metalúrgica todas as indústrias em geral automóveis hoje em dia vão cada vez mais depender da energia as populações vão cada vez mais em excesso a energia de hoje não tem tem muitas populações que não tem a gente fica abismado de ver realmente como ainda não é algo que deveria ser acessível e aí com isso o desenvolvimento da energia renovável poderia ser a chave para essa dependência que pode ser realmente daqui a um tempo ser dita como classificada como direito humano à energia ou a energia acessível a todos aos preços baixos, aos preços graduados eu acho que sim, eu acho que foi perfeito a sua colocação tem mais alguma dúvida? não, 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 não Fernando, com licença, teve um momento que eu podia sair então não sei se você chegou a falar sobre o que está aqui mas a minha dúvida é eu tive uma aula de Vicente sobre o professor D.I. da Escola de Maraguer ele comentando a problemática que está acontecendo em 2023 sim, que eles vão renovar e fazer uma análise a revisão total do acordo que fiz hoje e que o Brasil criado em Paraguai e o que é mesmo? você chegou a dar uma... não, eu não fiz essa análise, porque na verdade assim eu só citei a análise da Ibu como uma forma de integração entre, na verdade é bilateral entre dois países do Brasil mas eu conheço a problemática sei que está sendo discutido a crise do que se vai chegar a um consenso e é de fato assim para o Paraguai, se a gente observar a matriz foi muito benéfico para o Paraguai a produção de energia que a gente dá os idos têm então, eles produzem mais até do que eles consomem então, de fato, vamos ver aí o que a gente... infelizmente assim, eu não posso te dar nem... porque não é do tema, né? da apresentação e da aula você quer que eu... alguém que tenha mais alguma dúvida eu posso tirar... não? não? não é ótimo obrigada 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 obrigada